Agora sim né gente, temos aqui a nossa LOL Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jesse e bem-vindos a mais um vídeo Gente, no vídeo de hoje nós vamos voltar a abrir LOL Remix das Pitu Titinha, né produção? É flip Bora revelar em 3, olha fiz 6 gente, olha meu deus 3, 2, 1 e vai Gente, aquelas LOLs que viram uma caixa de som sabe, tutupeno A gente já abriu uma dessas lá aqui no canal na verdade né gente E foi um sucesso, o pessoal gostou muito Então nós trouxemos a segunda, eu espero que não seja repetida né produção Acho que não, só E gente, se você gosta de vídeo abrindo coisinhas surpresas e tutupeno Porque nós queremos trazer as novas né Extra Barbie LOL Surprise, as novas Barbies Extra Então comenta aqui se vocês querem a abertura neste canal né amor amores E já deixa aquele like porque migli que é migli Deixa like antes mesmo de começar o vídeo Então bora deixar o dedo like Se inscrever no canal né produção Óbvio Que a gente precisa chegar em 700 mil inscritos pra tá revelando a cara da produção né gente Pra tá revelando essa face do mal, tu face Tá ansioso produção pra mostrar tua cara? Pode sim, óbvio Então se vocês querem ver gente, bora deixar o like E gente nós vamos abrir essa coisinha pico e tutinha muito, que linda produção Tava ansioso? Tô, já tô com saudade E gente, eu também tava morrendo de saudades né A gente só anda fazendo os challenges, os negócios diferentão Mas hoje a gente está abrindo essa LOLzinha aqui que vocês pediram com muito carinho E produção, aqui tá dizendo que é uma LOL Remix Air Flip Que é uma surpresa com o cabelo dela, agora que tá chegando o Natal né gente Será que ainda dá tempo produção? Acho que não dá mais tempo De pedir pra sua mãe ganhar uma né? Pode ser que dê tempo, pode ser que não dê Aqui do lado tem uma delas, olha gente, de cabelo turquesa, um verdinho Acho que esse é verde água hein? Esse é verde de água produção, será? Aqui do lado gente, temos aqui ó, 15 surpresinhas pra gente tá abrindo Olha, bem a roupinha toda Uma mágica que acontece no cabelo da nossa Hair Flip É Hair Flip? Hair Flip E aqui mostra que a gente comprando duas LOLs Hair Flip e uma LOL Pet A gente monta caixa de som das LOL OMG Das LOL né mona amores? E olha, vamos abrir então produção? Bora, tá Aqui tem uma fitinha que eu juro, eu não sei pra que que serve Eu, porque não é esse lado que tá pra levantar, sabe? Vou ser sincero, eu tava agora pra puxar isso e eu ia pensar, porquê? É o lado contrário production Não entendi gente, porquê? Olha, e agora a gente vai botar essa fac... Negócio de tesourinha, né? Aqui, vamos tentar... Ai, tá com uma fitinha produção Tá com uma fitinha aqui pra pessoa não roubar dentro do supermercado Que vocês têm? Ladrão! Ladrão! Quem é que nunca viu as Barbies sem sapato dentro do supermercado, né gente? E vamos abrir... Pronto, olha produção, já conseguimos abrir aqui Aqui temos o manual, né? O manual de instruções E aqui produção, olha... Vem cá miglis, deixa eu mostrar pra vocês Temos aqui a nossa caixinha de som, o nosso lado, né? Na verdade, isso aqui é caixa de som Uma caixa, outro lado a outra caixa e no meio a parte de tutupuena E gente, ó... Aqui a gente pode ver o encaixe, ó... Pra encaixar a lolpatch no meio... A gente ainda não tem uma lolpatch, produção Não sei porquê, é que não temos que chamar Se tiver bastante like e pedidos, a gente compra uma lolpatch, tá? Então bora ajudar a Dora Jessi, que a produção quer mostrar o rosto, tá? Não quero dizer nada Vocês comentam muito sobre coisas da produção Criam teorias, produção Com o seu nome, mas não liberam aí, o quê? Os 700 mil inscritos Tem gente que assiste Tem gente que assiste e não é inscrito Como? Então tem que se inscrever, gente E olha, aqui produção, tem um toca disco Olha que maravilhoso Ai, que eu conheço em pilha Exatamente, um toca discos, ó... Esse aqui ele está sem pilha por enquanto, meninas e meninos também Então a gente depois vai botar a pilha, calma, produção Tá bom E a tampinha é azul e tá escrito LOL aqui, ó... LOL, surprise, muito que linda E vem com um buraquinho aqui pra gente poder encaixar a nossa LOL do dia, né, produção? E pronto, gente, agora chegou a hora da gente começar a abrir as surpresinhas, tá, gente? E vamos começar... Olha, produção, pacotinho, pacotirinho... Dei maneiros Amarelinho e yellow, né, gente? Parece maneiro E vamos... Parece M&M's, parece E vamos abrir a primeira surpresa? Bora Em 3, 2, 1... Ah, e começamos já bem, hein? Começamos pelos sapatirinhos dela, olha, gente Um sapatirinho preto com amarelo tem a ver com a roupa... com a... com papelzinho, produção Olha, produção, eu não lembro... não, mas a outra que a gente tinha, tinha a rosa Eu não lembro, eu não Tinha o cabelo rosa, então... calma, eu acho que a gente não tirou repetida E agora a próxima surpresinha Ai, meu Deus, é a roupinha production Olha, ela é bem gótica, não é repetida aparentemente, gente Olha, combina com o look... as roupas da produção Porque a produção, gente, ela não é gótica, mas ela é metida na roqueirinha, tá? E agora a próxima... e olha, vamos abrir a próxima surpresa Ai, estou... ai, gente, o que é isso? Olha, isso aqui não é bem uma surpresa, hein, Donal? Então... Esse aqui é o... é o negócio que a gente deixa a nossa bonequinha em pé Tá faltando a surpresa, Donal? Olha, gente, serve pra gente encaixar a bonequinha aqui no topo, ó A gente encaixa e bota a nossa bonequinha em pézinho, tuto pueno Minha surpresa do ano Produção? Oi Não gostei Agora vamos continuar Próximo pacotinho Esse aqui é bem fininho, produção, olha Ai, é o colar Olha, produção Na verdade, é aqueles negócios de festa, de convidado VIP, né? Aqueles negócios que fica... de identificação E, gente, temos muitas surpresas aqui pelo que eu estou vendo, produção Eu estava reclamando com a Dona LOL Tem direitos, porque tem muitas surpresinhas ainda aqui dentro, tá? E vamos abrir a próxima Olha isso Gente, como assim? Olha o cabelo Olha os elásticos de cabelo da nossa LOL Produção, é fofo Me lembra minha época, emo, gente Muitas emoções vindo aqui agora Passou E, gente, são muito fofinhas Até dá vontade para fazer uns penteatos no meu próprio cabelo Com esses dadosinho, produção Gostei E deve dar Fazer uns... né? Tudo pueno E, gente, vamos pegar a próxima surpresa Não, acabou? Não, acabou, produção Embarra de falar palavrão E vamos abrir a próxima em 3, 2, 1 Ai, meu Deus Ai, a mamadeira, o bibrão Como dizem em Portugal Olha isso, gente É toda amarelinha E toda manchadinha de ti, tá? Olha... Eu gostei E funciona, tá? Dá para encher de aguinha Para a gente depois Se quiser ver se ela faz xixi Aquela coisa que eu só não me interesso mais, gente Eu não quero saber se essa boneca faz xixi E agora, next surpuration Gente, as Barbie e as LOL andam numa competição Eu vou falar para vocês É o momento É, eu gosto demais Vocês gostam mais de Barbie ou mais de LOL, gente? Comenta aqui embaixo E olha, gente, aqui vem o quê? Vem as... Vem com as spikes, né? As pulseiras roqueirinhas, ó Da nossa LOL É bem pitutitinho Mas é bem bonitinho, né, gente? Eu gostei E vamos lá, produção Conta para mim 3, 2, 1, bora E já... Vai ser a melhor surpresa Para ter sido eu cantar É uma frisinha Ai, produção Jogou? Não foi tão boa assim, hein? É o nosso laço de cabelo Compa da LOL E deixa eu ver aqui, production Nós temos uma última surpresinha Aqui, antes da nossa LOL Vamos abrir Um G... Ai, meu Deus Tá vivo, gente? Pera aí Que isso? Ai, meu Deus, produção Olha que 100% É uma lá com o Baco É uma Polaroid De uma câmera fotográfica Com a foto da LOL Saindo, produção Eu acho que vem aqui Com a foto Da que a gente tirou Porque ela tem o cabelo amarelo É, suas amigas Agora sim, né, gente? Temos aqui a nossa LOL Surprise de hoje, né? Monamures E vamos ver quem é, produção Ela vem em volta Num plástico azul Muito legal, hein? Gostei E vamos revelar aqui, hein? 3, 2, 1 e... Oh my God Gente, olha esse cabelo verde Com azul Parece um coração Que lindo o cabelo dela, produção Você gostou, produção? Gostei muito Gente, olha a roupinha dela Adoro as meias As meias arrastão Olha, muito 100% do balacobaco Arrastão? É meia arrastão que a gente fala no Brasil E olha, gente Ela já vem com os brinquinhos aqui, ó O que mostra pra gente Que ela não vem sem brinquinhos Porque ela vem com o brinco instalado já, ó Bem tutupueno Olha os brinquinhos E a roupinha Ela nunca fica pelada Porque ela já vem com a roupa Eu vou montar toda a LOLzinha agora Pra gente ver como é que fica E já vou voltar com isso aqui Com pilhas Então bora, produção Montar essa LOL? Bora Bora montar então, gente 2 horas depois E, gente Já montamos a nossa LOL Surprise de hoje E ela ficou assim, Manamuriz Olha que fashion que ela é, produção Gente Ela é muito punkzinha Ela tem um cabelo de cor diferente, né? Um lado é verde e o outro azul Parece um coração, parece a rainha de copas do filme Alice E ela tem mais um segredo, tá, gente? Um delas é que Ela ganha tatuagens Com a água gelada Como aqui é inverno Vocês já viram como é que é as tatuagens dela, tá? E o outro segredo É que o cabelo dela muda a produção Como é que muda? Porque aqui nós notamos que tem a parte verde E aqui tem a parte azul Automaticamente a gente pode fazer assim, olha Deixa eu tentar aqui Ai, meu Deus Será que eu vou conseguir, produção? E, gente, vamos revelar em 3, 2, 1 O cabelo dela solta e sai uma mecha azul, gente Deixa eu pegar o punkzinho aqui Vamos ver se a gente consegue melhorar isso aqui, produção Tá ficando ruim, hein? Hein, dona LOL? Tá ficando... Olha, gente, mas sai uma mecha muito que doida Eu vou falar uma música, eu preferia ser a mecha, hein? E do outro lado é pra ter outro, produção Deixa eu misturar no meio Porque a franja também tem Olha a franja Na franja, produção? Tem metade do... Tá ao contrário das cores, entende? Ah, e na frente tá ao contrário das cores, exatamente E deixa eu tentar liberar do outro lado agora, produção É por isso que eu quero assim, eu gosto Vamos lá E revelando o outro lado em 3, 2, 1 Que é verdinho, produção Um lado tem uma mecha azul E o outro tem uma mecha verde Só que eu vou contar pra vocês, gente Olha, a Jessie gostou dessas mechas? Não Gostar não é bem a palavra, né? Gente, eu achei exóticas as mechas E eu acho que eles prenderam muito forte Acabou marcando muito o cabelo, produção Na outra, não era tão forte A gente puxava e saia mais fácil Eu acho que é o mais bonito Porém, a boneca toda é muito linda Ela vem com a mamadeirinha pra gente poder dar um negócio pra ela Vem com a camerazinha pra gente poder fazer fotos das nossas LOL E o mais legal, gente Calma aí, deixa eu ver qual é que é o nome dessa boneca, né, gente? O nome da que a gente tirou hoje é Rebel Olha, é essa aqui, gente Diz que só que o nome dela é Rebel E o número dela é 09 Não sei onde é que eu encontro esse código Que eu não achei na embalagem E a Rebel vem com o quê, gente? Vem com um disco pra gente tocar No toca-disco da LOL Surprise E olha, gente, é muito lindinho, produção Muito fo... Olha, difícil de tirar, mas olha É um disquinho mesmo, de verdade, olha Muito lindo Com o nome dela, Rebel Além disso, gente Vem com adesivos aqui pra gente destacar a produção Com partes da música da LOL Surprise Pra gente poder fazer aqui, ó Uma montagem E completar a letra toda da música O que eu acho interessante Porém, eu sou colecionadora Não vou destacar os adesivos, né, gente? E agora sim, vamos botar o disquinho aqui, produção Pra ver se toca a música E olha, a gente bota o disquinho aqui Botamos o disquinho, hein? Agora a gente pega o toca-discos aqui, produção E larga em cima do disco Será que vai funcionar? Vai Gente, é quando a gente gira o disco assim, olha Ele toca! É muito legal Ai, gostei, produção Agora eu entendi como é que funciona Aqui tem um relevinho, produção Quando a gente tira e passa por ele ali no sensor Ele lê o disco de verdade, tá? E essa foi a nossa LOL Surprise de hoje Agora só falta uma patch, produção Pra gente poder juntar tudo Montar a boombox E a música Acho que vai tocar maior a música? Não sei A gente vai ter que testar, né, gente? Então deixe seu like Caso você tenha gostado do vídeo de hoje Que foi abrindo essa pituitinha Quem sabe da próxima A gente não traz uma grande novamente, né, production? Mesmo Agora sim As nossas redes sociais estão todas aqui embaixo Pra vocês nos seguirem Dando destaque, claro Pro nosso Instagram E agora sim Só me resta deixar aquele nosso grande beijo Pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau! Produção Oi Eu amei ela Só não gostei desses totoques Com a cor azul E coisa que não tá batendo pro lado, sabe? Tão bonitinho